Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário. Esta festa, que foi instituída em 1571 pelo Papa Pio V, comemora a vitória naval sobre os turcos, que estavam adentrando para invadir a Itália, para invadir Roma. Assim, esta batalha que aconteceu em Lepanto, foi vencida através da intercessão da Virgem Maria, porque naquele momento o Papa assim pedira para que o povo rezasse o Santo Rosário, para que assim pudesse ser essa causa de salvação para o povo cristão. Por isso que esta festa foi instituída para nos lembrar sempre que a oração do Rosário ela é essencial contra as armadilhas, contra as insídias e contra os ataques do inimigo. Por isso precisamos entender que o Santo Rosário não é uma oração repetitiva. O mais importante na oração do Rosário são os mistérios a serem contemplados. Esses mistérios que são os mistérios da vida de Cristo. Esses mistérios que são os mistérios essenciais da obra de salvação. Porque na medida em que nós vamos lembrando, recordando, meditando, trazendo esses mistérios à nossa consciência, mais nós vamos tendo convicção daquilo que é a obra de salvação realizada por Cristo. Por isso que quando nós vamos rezando a Ave Maria, nós vamos pedindo à Nossa Senhora a intercessão a Ela para que possamos, assim como ela, crermos firmemente nesses santos mistérios. E a meditação dos mistérios vão nos adentrando no mistério do próprio Cristo. Vão, cada vez mais, nos fazendo participar da vida do próprio Cristo. Por isso que na oração do Rosário nós precisamos, dia após dia, do auxílio do Espírito Santo para que possamos encontrar naquele mistério cristológico do Santo Rosário também a nossa vida. O Evangelho de hoje nos traz esse exemplo. Porque se nós olharmos bem na anunciação do anjo, Maria aqui, ela vive esse grande mistério. Quando nós contemplamos o anjo indo ao encontro de Maria para anunciar o nascimento de Jesus, nós percebemos que esse grande mistério de Deus do céu que está sendo anunciado à terra a essa mulher, Maria, esse mistério, ele precisa se tornar carne. E é isso que é a proposta do Santo Rosário para cada um de nós. Que esses mistérios que nós rezamos dia após dia se tornem carne na nossa própria carne. Porque somente assim nós seremos capazes de viver, de meditar e de rezar o Santo Rosário nos unindo dia após dia e cada vez mais aos mistérios da vida de Cristo. Voltando no Sagrado Evangelho, nós vamos vendo como que primeiramente o anjo diz alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria tinha uma experiência da presença do Senhor muito grande. Por isso que foi preservada do pecado original. Por isso que Maria, ela foi ali conservada da culpa original para que pudesse ser cheia de graça. Para que essa plenitude de graça em Maria pudesse transbordar na encarnação do Verbo e também transbordar na vida da Igreja. Por isso que até hoje continuamos a nossa devoção à Virgem Maria. É uma devoção antiga e sempre nova. Porque ela vai se renovando e vai nos trazendo cada vez mais essa certeza de que Maria é sim presente na nossa vida como membro perfeito e predileto do Corpo Místico de Cristo que é a Igreja. Depois nós percebemos como que Maria pergunta como que acontecerá isso? Pois não conheço homem algum. E o anjo, ele vai dizer o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Veja que o anjo vem anunciar o nascimento de Cristo. Assim como nós rezamos no Santo Rosário os mistérios de Cristo nós precisamos pelo auxílio do Espírito Santo sermos capazes de contemplar a nossa vida ou contemplar os mistérios de Cristo na nossa vida. Por exemplo, esse Evangelho de hoje nos remete ao primeiro mistério a anunciação. Nós precisamos nesse mistério quando rezamos esse mistério precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que Jesus Cristo na ordem da graça nasça na nossa vida. Para que nós possamos parecer cada vez mais verdadeiros filhos de Deus. para que possamos cada vez mais ser esses outros Cristos que manifestam a vida de Deus no mundo. Assim também como outros mistérios. Quando nós, por exemplo, rezamos a transfiguração sobre a transfiguração do Senhor precisamos pedir para que a nossa face assim como Jesus Cristo foi transfigurado e manifestou a glória do Pai assim também a nossa vida precisa estar sendo cada vez mais transfigurada na vida de Cristo para que a nossa vida seja um sinal da vida de Cristo nessa terra. Que os nossos atos sejam a imitação dos atos de Cristo que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo que a nossa forma de agir de falar de nos relacionar seja como a vida do próprio Cristo. Assim como muitos outros por exemplo o mistério da paixão da morte precisamos entender que as dificuldades da nossa vida nada mais são do que uma participação na cruz do Senhor. Por isso que nós meditamos esses mistérios para que nós possamos ter eles sempre como que presentes na nossa memória para que diante de cada realidade da nossa vida possamos aprender a contemplá-los e ter essa certeza de que nós estamos participando da vida dos mistérios e da missão do próprio Cristo nessa terra. A celebração de Nossa Senhora do Rosário não só lembra uma vitória contra um inimigo mas também nos faz recordar a necessidade de rezar o Santo Rosário pelo auxílio da Virgem Maria possamos cada vez mais como Corpo Místico de Cristo participar desses mistérios sagrados da salvação possamos participar desses grandes mistérios da vida cristã que é a vida do próprio Cristo em nós para que assim possamos falar e dizer como Maria eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra porque essa é a verdadeira consagração cristã essa consagração onde nós nos tornamos esses servos esses membros perfeitos do Corpo Místico de Cristo para que assim se faça em nós a palavra de Deus essa palavra viva essa palavra que é vivificante essa palavra que é transbordante que se manifesta da nossa vida para a vida do mundo assim como se manifestou na vida da Virgem Maria para a vida do mundo que sejamos esses que meditando o Santo Rosário possamos ser essa manifestação essa luz esse reflexo dos mistérios da vida e da missão de Cristo Nossa Senhora do Rosário rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém do Espírito Santo do Espírito Santo